Ok, positivo, mas o veículo é recuperado pela equipe Corpus. A lei da recuperação de veículos. Essa moto foi tomada de assalto ali próximo a Seasa, por dois elementos, armado com um simulacro. Foi feita a perseguição e os elementos foram presos. Ressaltando aqui o apoio do Guerreiro do Raio 03, sob o comando do sargento Paulo Girão 0702. A moto foi recuperada ali no Aracapé, próximo a Areninha, por segurança. Quem tem está seguro.